Gente, como entusiasta da cachaça, nós escolhemos o maior evento do Brasil, que só vai rolar em uma pessoa, que é Brasil Cachaça. E não posso deixar de registrar o meu convite, estamos aguardando vocês para fazer uma visita no nosso stand dentro desse mês de outubro. A cachaça Rempe é produzida no Rio de Janeiro, em Campo, no Alambique do Lirim. E é importante frisar que essa cachaça é uma cachaça totalmente legalizada dentro dos parâmetros legais do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Eu quero ratificar o meu convite a todos a visitarem o nosso stand para fazer uma degustação da Rempe. Esse evento reúne os maiores produtores de cachaça do Brasil. MAPA. 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 E aí